Nós estamos aqui no IESES recebendo alguns representantes dos sindicatos da agricultura familiar. Estamos aqui com o Sávio e gostaríamos de ouvi-lo e saber das reivindicações e das propostas que vocês têm para melhorarmos essa situação. Olá a todos, eu sou o Sávio, do município de Alto Rio Novo, norte do estado do Espírito Santo. Represento o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo. Sou diretor financeiro no sindicato e temos uma reivindicação quanto à educação no campo, onde há propostas de retirada de escolas do campo e com essa questão muitas famílias estão se dissipando para as cidades e a cultura, a preservação de culturas do campo estão se perdendo. E a questão da educação também está muito prejudicada, pois a juventude está se perdendo e não estão querendo ficar preservada no campo. Então você acha melhor, em vez das vans levarem os jovens da agricultura para a cidade, é que a escola continue no campo? Sim. Por que? A questão do ensino mesmo, ela tem que ser fortalecida no campo, pois muitas vezes as crianças são levadas para os grandes centros, as grandes cidades e com isso a visão da violência, a questão também muitas vezes a financeiro, ela é muito afetada. E tirar todas essas crianças da zona rural e levá-las para a cidade irá prejudicar muito o ensino. E também professores das áreas escolares aí serão sobrecarregados na área do ensino. Ele ficando no campo, qual a melhora que tem para essa criança, para esse jovem? A questão fundamental é o respeito. Quando a gente vê uma criança que ela tem os primeiros ensinos na agricultura, que ela tem uma formação vinda da agricultura, a escolinha lá no campo, de primeira a quarta série, de primeira a oitava série, ela tem uma tendência a uma formação cidadã melhor. Aí ela permanece no campo, gosta do campo? Isso, ela vai permanecendo no campo, as suas culturas, ela não perde os seus direitos também, as suas raízes, de pai para filho, de pai para avô, não perde. É interessante essa reflexão, porque a mentalidade que você tem, que a sociedade tem, é justamente ao contrário, né? Isso. Essa mentalidade, ela precisa ser mais divulgada para que as crianças fiquem no campo, tenham educação lá, preservem as raízes. Mantenha a nossa cultura, né? Mantenha a cultura, a qualidade de vida, a cultura, mantenha as nossas raízes. Muito bem, vamos aprofundar nessa reflexão.